Todo mundo pode dançar. Eu não tô nem acreditando que eu tô aqui com esse bocado de gente. Eu tô muito, muito feliz. Não tenho nem o que explicar do sentimento que eu tô sentindo hoje de tá fazendo parte dessa história, da primeira convenção, de muitas convenções que virão da fit dance. A expectativa é tá lá em cima. E ver a galera todo metendo, dança com força. Poder estar vindo numa convenção como essa, onde reúne todas as estruturas do Brasil e da Argentina hoje, é uma satisfação enorme. Interagir com os outros estados, conhecer mais gente ainda do que eu já conheci. gritar mais do que eu já gritei. Mudou minha vida, trocou meu pensamento sobre a dança e hoje tô aqui. Fênis de trabalhar. É legal dizer, né? Ah, gente, eu quero ser bem sucedida. Cara, o que você tá fazendo diferente todos os dias? Nossa comunidade fica mais forte e isso volta profissionalmente, porque a marca que você faz parte vai crescer e você vai crescer junto com isso. E eu vou jogar bem na sua cara. Se o ritmo te leva a mover a cabeça e já empezamos como é. Minha música não discrimina a nada, assim que vamos a romper. Toda a minha gente se move. Mira o ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Minha música los tiene fuerte, bailando e se baila assim. Boa noite.